Fala pessoal, voltando aqui com um vídeo dessa vista de uma nova série Continuando a saga do Super Rubberman nos Quarentena Agora vindo com o Super Rubberman 3 Então Esse é o jogo da vez, então bora começar Vê aí a intro aí Tchau Vamos lá. 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 sai daí não, sabe? Olha, mais um ovinho. Ixi, Maria. Você sabe que é um sortudo, sortudão, mole. Sim, enfim, pegamos o último pedaço. Agora é boss. Boss. Aqui eu mostrei que você vai atacar ele pelos lados. Vai ser mais fácil. E se você ficar de frente pra ele, ele vai atacar esse foiazinha filha da manha. E foi isso que aconteceu, ó. Meu bicho virou uma tartaruga. O vacilo meu. E vai atacando ele assim. Ele vai fazendo isso até ele morrer. Ele vai atacar esse foiazinha. E foi. Fácil. Demaaag. E aí, pessoal. Esse foi o vídeo, né? No próximo vídeo a gente vai ir pro segundo mundo. Então, deixe seu like, favorita aí, comenta aí. E aí, ó. Tchau.